E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e aqui vemos com vocês um jogo antigo, o qual pode ser Qualquer plataforma, vamos falar do seu sério, vai PC, Nintendo, Mega Drive, Master System, etc, é isso aí né Fiquem com o vídeo aqui e não se esqueça, ajude o canal, dê seu like, comente, caso queira ajudar também Doem dinheirinho para nós ajudar aqui, nós temos no nosso Facebook aqui embaixo, é isso aí né Consultados e membros do mês, é isso aí, valô pessoal O que é isso aí Bora lá É pessoal, tudo bem? Aqui estamos para mais um jogo dessa vez, vamos falando sobre Duna O, 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 tem um vídeo especial que já foi feito aqui sobre isso que é, tataravô dos LTS hein Como é que vai ser aqui R Achou que tenho vídeoallowedor sizing, porque aqui é para mostrar uma parte mais de construção e outra parte é sobre mais avançadinho Apenas o registro. Apenas o registro. Apenas o registro. Vai só se agregar. Comprado mal! Apenas o registro. Hora conhecido azer. Apenas o registro que o landlord você cria a Punch? Eu "'fami, euikle knara black.' Sim, senhor. Construção completa. Hum. Mentre ele fala. Device. Então. Perfeito, entendi. Sim, senhor. Construção completa. Por favor. Afinaria. Sim, senhor. Pode funcionar. Pode funcionar. Pode funcionar. Pode funcionar. Pode funcionar. no formato de artes que foi feito então o pessoal fez jogo aqui mas eu acho que bem interessante né do qual veio a virar o westwood é o mesmo que fez o série do não não o que é a mesma que feito com ser comando em conquer só isso Hum... Será que dá energia ou vamos ver se vai precisar de mais energia para isso? Não é, gatão? Como é que vai? Música Construção completa O que é isso? Apequei pra gente, pra liberar a novenidade. E vamo ver como... Eu quero ver onde é que tem... Eu ia falar Tiberio já. Dois de série, hein? Atenção. Curso. Space. Atenção. Assim. Atenção. 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 Sim, senhor. Vamos lá. Primeira parte aqui, vou mostrar. Essa aqui é a parte de economia do jogo. No qual você vai conseguir a base e tudo. Mas necessariamente você vai ter defesas, tem torres. E tudo. Caraca. Atenção. 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 Unidade está em atacado. Atenção. 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 a gente o sento E aí E aí E aí E aí Ma na na E aí vamos aqui Vamos aqui mostrar como é um gameplay mais avançada E aí E aí E aí E aí Ah E aí Não Vai Assim mesmo A candidatura E aí 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 A unidade destruída. A unidade destruída. Repórter. Repórter. Affirmative. Repórter. Affirmative. A unidade destruída. Háboros. Háboros. Deployado. Affirmative. Repórter. Agradeço. Agradeço. Repórter. Affirmative. A nossa base está sob ataca. Construção completa. Háboros. Háboros. Unidade deployado. Avançando a mão na água, mas é tático. Agradeço. Affirmative. Repórter. Agradeço. Affirmative. Repórter. Affirmative. Enemy unit destroyed. Enemy unit destroyed. Repórter. Affirmative. Repórter. Affirmative. Enemy unit destroyed. Reporting. Reportando. Affirmativo. Enemunit destruído. Reportando. Warning. Wormsign. Matamatei? Enemunit destruído. Estou tentando. Reportando. Affirmativo. Reportando. Affirmativo. Reportando. Reportando. Enemunit destruído. Reportando. Reportando. Repetindo, já tem até paraquedista aqui Acknowledindo Construção complete, a base está atingindo Reporting Repetindo Acknowledindo Tá, vamos lá vai Repetindo Repetindo Construção complete, a base está atingindo Construção complete, a base está atingindo Ataque seria o seguinte, eu vou juntar todas as tropas aqui, juntou para caramba e vou fazer ataque nele para tentar matar a função dele Se possível, eu tenho que tentar matar o Construção e arde deve estar aqui em cima A lógica do jogo É isso ai né Acho que deu por isso, pessoal tem noção Esse é Dune 2 Só considera ele como o avô do RTS Ou seja, o jogo que iniciou e que fez tudo isso ai foi para o Westwood Pois, que virou a série Comando Inconquer com Generals, Ultiberium e Guardia Neto Isso ai né Para todo mundo que veio aqui, um abraço e tchau É isso ai galera, muito obrigado por assistirem a nossa Se inscreva no nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal no Facebook Siga-nos no Twitter Um abraço e tchau